Um dia com o amado e odiado Pablo Marçal, o empresário e coach que ficou famoso ensinando as pessoas a ganhar dinheiro e também virou piada na internet. Pablo recentemente se comparou a Ayrton Senna, já disse que aprendeu a nadar em um único dia e agora recebeu o Domingo Espetacular em casa para explicar essas polêmicas. Aí você vai modelar esses caras que são banqueiros. Pablo Marçal não culpa nada nem ninguém. O Senna não tinha avião próprio não, o Senna não pilotava helicóptero igual eu não. Tem falas bem exageradas. Eu acabei de aprender a nadar numa noite, na outra noite eu estava dando aula. Mas que atraem cada vez mais pessoas. Não investiria em movimento primeiro. Muitas declarações vão parar na internet e atraem os haters, pessoas que fazem críticas duras, duvidam das histórias contadas por ele. E se você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você, dentro você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que tentei que ter a banha antes dele. Provavelmente você já viu esse cara na internet. O polêmico Pablo Marçal. Ficou conhecido por suas falas diretas em suas palestras. Mas agora caiu nas garras de milhões de haters que fazem cortes e memes de suas falas questionando o exagero das histórias que ele conta em suas aulas e palestras. Mas afinal de contas, quem de fato é Pablo Marçal? A casa grande e luxuosa do empresário fica em Alphaville, na Grande São Paulo. Está avaliada, segundo ele, em 35 milhões de reais. O início da entrevista já mostra que não estamos lidando com um entrevistado comum. Qual eu coloco a sua atividade? Você estava falando coach. Não, que você não é coach. O que eu coloco? Escritor, empresário? Eu coloco duas. Se quiser pôr mais, é só perguntar. Aos 36 anos, goiano de nascimento e de origem humilde, ele se diz ainda construtor, loteador e investidor. A principal atividade que ele exerce é como palestrante. Costuma dar dicas para alcançar a prosperidade pessoal e profissional. Eu quero sonhar com a viagem. Sonha nessas coisas, está tudo bem. Seu nível é o mais ralé que eu já vi. A mais recente declaração que deu o que falar a Brasil afora é esta, sobre Ayrton Senna. Vamos tratar o Senna agora e pôr ele no lugar dele? Que Deus o tenha, mas eu já te falo uma coisa. O Senna não era bilionário. O Senna não escreveu 45 livros. O Senna nem teve filho, eu tenho quatro. O Senna não sabe fazer um monte de coisa, cara. Ele não serve para ser meu ídolo. Eu mandei mal no que eu falei do Senna. Então, eu tenho ele num grau de respeito, isso é absurdo. A única pessoa que eu poderia pedir desculpa seria o Senna. Ele não está aqui. Falas assim, polêmicas. Mandei os vídeos de Paulo Marçal entre os mais vistos da internet atualmente. Justamente o que ele mais quer. Me divirto, estou por trás do algoritmo e quero que as pessoas continuem comentando. Eu mesmo não concordo com tudo que eu falo. Tem coisas que eu falo que é para atingir um alvo, eu também não concordo. Ele garante que saboreia cada polêmica nova. Até aquelas que o acusam de ser arrogante e até estúpido com quem frequenta suas palestras. Como você chama? Letícia. Você não vai falar mais. Que não é seu lugar. Acabou sua chance. Eu comecei a escrever o meu livro sobre a história da minha vida. Ninguém quer saber a história da sua vida, você tem sabido disso. Quando eu fiz aquilo, aquilo desperta muitas pessoas. E quem está de fora, quem está de fora nem foi convidado para assistir. E aí só de eu falar isso, quem já é vítima, eu falo, está vendo, ele poderia fingir. Eu não vou fingir humildade. Humildade não significa ficar com pálpebra para baixo, abaixar o ombro, falar baixo. Isso mostra sua fraqueza como pessoa. Segundo Pablo, são 4 mil pessoas trabalhando para ele diariamente em novos vídeos. Em um deles, Pablo disse que aprendeu a nadar em apenas um dia. Eu acabei de aprender a nadar numa noite, na outra noite eu estava dando aula. Vou na minha primeira prova de triatlo, cheguei em quinto lugar e não nado. Não tem explicação. Fiz a água virar um comigo. Eu falei, você é minha funcionária. Eu falei, 70% do meu corpo é água e como que eu não nado? Você falou que em 24 horas você aprende qualquer coisa que faz melhor do que a pessoa faz. Algo assim? Isso é para chamar a atenção, né? Teve até um outro em que disse ter alertado o piloto de helicóptero sobre uma pane na aeronave. Falei, você sabe que o motor está parando, né? Calma, calma aqui. Aí ele, eu, shh. Nós estamos quase na reta final do aeroporto, nós vamos descer, cara. Calma, vai ser o melhor. Eu falei, você foi treinado para isso, cara. Relaxa, qualquer coisa eu estou aqui. Você, de copiloto, senta ali na frente. Você está sentado aqui, você olha para o painel do helicóptero e a luz acende. Você não sabe nada. Você, pô, tem um trem aqui aceso, certo? O brasileiro mediano não entende nada disso. Daí fica todo mundo doido. Para ele, isso tudo nada mais é do que uma maneira de ser mais visto por mais gente. E de verdade, eu fico muito feliz de ver tanta gente falando de mim. Eu estou fechando parcerias com tantas pessoas, né? Eu vejo isso como uma benção, porque eu realmente tenho uma mensagem para entregar. Mas será que essas reações entre o amor e o ódio afetam a família de Pablo? Ele é muito intenso em tudo que ele faz. Eu vi o Pablo ser chamado de doidinho várias vezes. Mas é porque ele ia na contramão do mundo. Ele sempre foi na contramão de tudo. É um cara que deveria ser respeitado por muita gente nesse país. Fora da internet, a vida de Pablo também tem seus momentos de polêmica. A primeira delas aconteceu em janeiro de 2022, quando insistiu em subir o Pico dos Marinhos no interior de São Paulo, colocando em risco 32 seguidores. No topo, a quase 2.500 metros de altitude, os ventos atingiram mais de 100 quilômetros por hora. E o grupo precisou ser resgatado pelos bombeiros. Quem tinha mais de responsável por causa daquele momento? Mas foi irresponsável, né? Você foi? Ah, não. Tudo que você vai fazer na vida, cara. Você sair na rua ali já começou a irresponsabilidade, porque tem carro, você tem que tomar cuidado. As pessoas estavam indo, tinha guias lá, né? Contratados, inclusive. Eu não estava guiando nenhuma única pessoa. Eu acredito que se o guia tivesse avisado que estava sem possibilidade de ir, eu acho que ele quis receber o dinheiro dele e vazar, né? E a gente não tinha ido. Estava na época com tempestade e tudo. Se eu tivesse noção disso, jamais teria pisado lá. Em junho de 2023, Bruno Teixeira, de 26 anos, morreu após ocorrer uma maratona organizada por uma das empresas de Pablo Marçal. Os competidores souberam na hora que a distância de 21 quilômetros seria duplicada para 42. Não teve organização de maratona nenhuma. Lamentamos pela perda. Não organizamos, isso não existiu. Ele morreu com 15 quilômetros de corrida, onde eu tive acesso aos fatos. Pegamos o helicóptero do Pablo, que ele não pilotou, como disse lá no vídeo do Ayrton Senna. Senna não pilotava helicóptero como eu, não. Pois disse que está tirando a habilitação para pilotar helicópteros. Vamos até a Avenida Paulista, uma das mais movimentadas de São Paulo. Por que a galera zoa aí? Porque, como digamos assim, tudo aquilo, ele grandifica as coisas, né? Por que está nesse carro? Ah, não. Pablo Marçal, gente. E aí? Muito o que a gente vê hoje em dia na internet, a gente tem muitos, tipo, influenciadores. É o que eu não faço. Eu não adequo a público nenhum. Pelo que eu vejo, eu acho grosseira a abordagem que você tem com algumas pessoas. Não falo daquele jeito. Só que a pessoa, naquela hora ali, ela fala, eu quero resolver meus problemas. Eu não quero contar histórias. Quem resolver o problema, eu quero contar histórias. Eu acho que em alguns comentários dele, ele deveria pensar um pouquinho, né? Na verdade, a internet, ela é movida por corte agora, né? É micro conteúdo. Então, ver um corte, às vezes você vai tirar uma conclusão. E eu deixo fazer esse corte desse jeito para tirar desse, para chamar a atenção. Mas eu sou bonzinho. Ao que tudo indica, os conteúdos polêmicos envolvendo Marçal não vão parar tão cedo. A minha alegria é de ter virado inconsciente coletivo. Alguém fala, mas você virou uma piada. Só que é uma piada que não para de prosperar. Esse é o problema. Agora, você que é uma piada e não prospera, você tem o certificado de ser uma piada de verdade. Seja piada ou não, não importa. O que pode se dizer sem medo de errar é que é difícil passar indiferente às opiniões de Pablo Marçal. Isso é fato. O Sérgio não tinha avião próprio, não. O Sérgio não pilotava de copo com eu, não.